E aí, aqui é o Zangada de Valeu no Apenas Jogar e o game que te vai refazer a análise agora de uma maneira muito mais completa e cheia de curiosidades que mesmo aqueles que já zeraram duas, três vezes esse jogo vão achar muito legal de se assistir. E aí, jovens, hoje lhes trago Elei Noa, eu tinha feito a meia hora e análise dele dos meus tempos de câmera em 2011, um dos inscritos mais antigos devem se recordar, na meia hora a câmera ficou embaçando a imagem várias vezes, nossa que carniça, é mas dá saudade né, fala a verdade. Então, vídeo de análise, jovens, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nessas salas de bate-papo com esses nicks, menino transante busca amor constante, que desse jeito você não pega nem gripe, jovem, vai lá, prepara um lanche, coisa leve, você não engorda, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Elei Noa é um jogo em terceira pessoa de gênero ação com elementos investigativos e matemática de filmes Noa, eu já expliquei esse tipo de filme umas três vezes em outros vídeos, mas sempre tem alguém novo no canal que ainda não viu os vídeos anteriores, então mais uma vez. Esse tipo de filme são aqueles ambientados entre os anos 40 e 50, que tratam sobre dramas criminais, alguém é assassinado, um detetive pagando de transão com seu chapéu investiga o caso, enquanto belas mariposas aparecem em seu caminho usando a seducção, policiais e políticos corruptos por todos os lados, e ele investiga o caso até descobrir quem é o criminoso malvadinho da parada. Esse tipo de filme é mega fucking clássico na história dos cinemas. O jogo foi desenvolvido pela Tim Bondi e distribuído pela Rockstar. O ai zangado não foi a Rockstar que fez o jogo, não, ela participou de algumas etapas da produção, dando suporte e consultoria quando estava na reta final, mas o produto em si não é dela. Inclusive tem um trecho nesse vídeo que eu vou falar de umas tretas pesadas entre as duas empresas, mas deixa isso mais pra frente. Ele foi lançado em maio de 2011, disponível pra PC, Xbox 360 e Playstation 3, e vamos lá começando pelo enredo. A forma com que a história do jogo é contada é muito interessante, são três histórias que se intercalam, só que ela é de um ritmo lento. Você não sabe muito bem qual é a trama principal, o objetivo principal. Ela é dispersa demais. Você só vai ficar naquela de... Eita... Da metade do game em diante. Quando essas três histórias começam a se entrelaçar e fazer mais sentido. Duas delas acontecem ao mesmo tempo. Só que paralelamente, nós controlamos Cole Phelps, um ex-fuzileiro naval que lutou pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, na Batalha de Okinawa. Hoje ele tem 27 anos, casado, pai de família no bom sentido, tem duas filhas, mas vive um casamento sem amor. Ou melhor, ele ama sua esposa, respeita e tal, mas não a vê como companheira mais. Esse tipo de coisa acontece, e nem precisa ser casado. Tem namorada aí que ainda olha pro seu parceiro com um imenso carinho, com admiração, mas o tesão, acabou. Quando isso acontece, ou você tenta reacender o negócio, ou já era. E isso serve pros gafanhotos também. O ano é 1947, em Los Angeles. Phelps foi condecorado como herói de guerra, e assim voltou pra casa, decidindo se tornar um policial e começou a trabalhar como patrulheiro. Los Angeles, assim como a maioria das cidades no mundo, é repleta de sujeira e corrupção. Phelps tem um senso de justiça muito grande e busca fazer sempre o que é certo. Uma das histórias é essa, jogar a atualidade de Phelps. A outra história é contada em flashbacks dos tempos de soldado dele. Phelps esconde uma imensa tristeza dentro de si, e ele não sente orgulho nenhum do que fez na guerra. O que exatamente aconteceu nesse período é crucial pro desenrolar de tudo, por isso que é bom vocês prestarem atenção. E a terceira história, que é paralela à atual, nós vamos encontrando jornais espalhados pelo jogo. Se eu me lembro bem, são 13 ou 16 no total. Quando encontramos, uma cutscene aparece e mostra o que os companheiros de guerra de Phelps vêm fazendo atualmente. Eu disse que a história é dispersa e lenta, porque parece que toda a informação que é apresentada pra gente é randômica. Às vezes nós vemos cutscenes do passado de Phelps que não agrega nada ao camarote. E daí você pensa, tá, e daí? Pra que isso? Pra que eu vi isso? O enredo pega no tranco. Mas quando pega, não se preocupem, vocês vão curtir. Só que tem que ter um pouco de paciência. No gameplay ao fundo, vocês vão ver Phelps, ainda patrulheiro, que é o início do jogo, junto com seu parceiro Ralph, atendendo a um chamado sobre um assassinato. O papel de um patrulheiro é manter a ordem e usar a força apenas quando necessário. Phelps queria mais do que isso, ele queria investigar, perseguir, interrogar e prender os suspeitos. Tarefa de um detetive. Então ele tava bancando o abelhudo mesmo. A única coisa que ele tinha que fazer era afastar os curiosos, fechar o local com aquela fita amarela e esperar os responsáveis. Mas ele era teimoso demais. Após nossa primeira investigação, Phelps acaba conseguindo prender um assassino e é promovido a detetive no departamento de trânsito e é por aí que o jogo começa. Demonstrando sua carreira como investigador em várias áreas diferentes. Até o objetivo real aparecer, vindo pra um final realista, mas que me deixou completamente irritado e frustrado. Eu detestei o final desse jogo, só que não no sentido de achar uma porcaria. E sim porque o sangue ferve mesmo de você assistir aquilo. Dá revolta, cara, quando você vê o tanto que o mundo é podre. O foda é que o jogo tá todo em inglês, então quem não entende vai ficar zoado, né? O tempo de campanha gira em torno de 20 a 30 horas, eu zerei em 21 horas e fiz 80%. E como o jogo funciona? Muita gente vê LA como complexo, mas ele não é. Ele é muito mais fácil do que vocês podem imaginar. O jogo é feito em cima do motor de GTA 4, então a lista de movimentos é quase a mesma. Quase. Nós andamos, corremos, subimos em obstáculos, rola porradaria. Nesse momento nós podemos bater e desviar, agarrar também o adversário, dar cover, mirar, atirar e dirigir. Entendam. Elei Noa não é GTA. Nós não temos 50% da liberdade que GTA tem. O jogo é todo linear. Nós não podemos tocar o poteiro, não se pode atirar em civis, atropelá-los e nem sair por aí quebrando tudo. Você é um policial, honesto, azangado, mas eles podiam deixar fazer. A Rockstar sempre... Pois é, jovens. Eu sei que o argumento vai ser a Rockstar, blá, 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 blá. Mas não foi a Rockstar que fez. O jogo segue uma receita de bolo até o final, que é assim. Você tem um caso novo. Em cada etapa da história, Phelps vai subindo de patente. Ele começa nos casos de trânsito. Depois, homicídios, narcóticos e incêndios. Em cada departamento, você tem um parceiro, carro e usa um terno diferente. O que vai diferenciar em cada caso é o tema, porque a filosofia é a mesma. Você chega num local, conversa com algumas testemunhas iniciais para explicarem por cima o que aconteceu. Em seguida, você começa a coletar as evidências e, por último, é hora de interrogar. Você tem uma caderneta onde tudo é anotado. Testemunhas, suspeitos, pistas, locais. Na questão de locais, é onde você marca o objetivo para aparecer no mapa. Não é como em GTA, que vai ter um GPS que vai mostrar o caminho desenhado. Nos anos 40, não tem como. Então, o máximo que vai acontecer vai ser como no jogo do Máfia, que eu analisei recentemente. Um ponto vai ser marcado no mapa e você vai até ele do jeito que achar melhor. Então, você chega até alguém e Phelps começa a fazer perguntas. Depois que a pessoa responde, você vai ter que analisar o que ela disse e avaliar se aquilo foi verdade, duvidoso ou mentiroso. Quando você pega alguém na mentira, você usa evidências para contradizê-la. E caso você ache que a história está mal contada, você clica em dúvida. Conforme você sobe de nível como investigador, você ganha um bônus chamado pontos de intuição. Esses pontos servem para anular algumas respostas e pistas inúteis. Ah, sangrado, como que eu vou fazer para saber se o cara está mentindo pelo tom de voz? É aí que está o grande trunfo de LA. A expressão facial. Esse jogo, para vocês terem uma ideia, começou a ser produzido em 2004. Foram sete anos de produção, porque ele utiliza uma captura de expressão facial nunca vista, chamada Motion Scan. É completamente surreal. Eu vou passar um making-off para vocês, que explica sobre essa tecnologia. Eu legendei. E prestem atenção na complexidade desse recurso. Não preciso nem dizer que é caríssimo também. Foram investidos cerca de 30 a 40 milhões de dólares em toda a produção desse jogo. Fora o dinheiro gasto com comerciais e tudo mais. É muito dinheiro. Então, fala que não é foda isso aí. Ah, sangrado, eu vou me dar bem. Eu assisti todas as temporadas de Light to Me. Eu sei ler a expressão das pessoas. Quando a pessoa conta a sua história, detalhes da sua expressão devem ser notados. Se ela pisca muito, evita contato visual, se está ofegante ou fazendo algum tipo de careta. É aí que está. Mesmo que você faça sempre a mesma coisa nesse aspecto, cada pessoa é única. E é muito legal você tentar ler o que se passa na mente dela. Eu não preciso nem falar da qualidade da dublagem do jogo, certo? Atores foram contratados ou tudo mais. Então, é bem óbvio que é excelente. O lado ruim da investigação é que mesmo que você erre quase tudo, você ainda é capaz de concluir o caso. Vamos supor que durante toda essa missão sejam feitas 17 perguntas para pessoas diferentes. Se você errar 15, você ainda conclui. Muito do jogo te empurra para frente na marra, mesmo que você não mereça. O que decepciona. O lance de você querer acertar tudo é mais uma questão de perfeccionismo. Buscar conquistas, troféus. Existe uma avaliação do seu desempenho a cada caso concluído. O jogo ainda possui 40 missões extras, que são ocorrências policiais, onde você está no carro da polícia, uma chamada é ativada e você vai lá resolver. Esse tipo de missão é para pôr ação no jogo do tipo tiroteio e porradaria. Um banco está sendo assaltado. Vai lá e mata cinco caras, pronto. Um homem está sendo feito refém. Vai lá e mata o sequestrador. São missões muito objetivas e rápidas. O marido está batendo na mulher. Vai lá e bate no marido e prende ele. Tem missão que mal dura um minuto. Eu fiz todas. É para quebrar um pouco o ritmo do jogo. Geralmente os casos terminam em perseguição do culpado, a pé ou de carro. Você corre atrás dele. E quando você alcança, às vezes rola uma porradinha. Ou então você tem que atirar na mão dele, caso ele tenha alguma arma e tenha feito alguém de refém. E você também pode intimidá-lo, colocando ele na mira do seu revólver por uns cinco segundos e atirando para cima, que daí ele se entrega. Assim como em GTA, existem segredos espalhados por todo o mapa. Tem, por exemplo, 50 rolos de filme no ar. Os coletando gera porcentagem. No pacote de DLC, além de novos casos para se resolver, foram inseridos distintivos de polícia para se encontrar também pelo mapa. A ambientação é incrível. O mapa, em proporção, é muito maior que GTA IV. Sem contar que se vocês derem zoom, vocês podem ver quantas ruas entrelaçadas tem. Quantas casas, prédios, bairros, praças. Um nível de perfeccionismo acima do normal. Mas, apesar de um mapa tão extenso, o máximo que você pode fazer é olhar. A interatividade é mínima. Os estabelecimentos que podemos entrar são apenas aqueles envolvidos na história e só podemos entrar durante a história, durante a campanha. Os interiores desses locais também é muito bem feito. O gráfico do jogo é uma versão melhorada de GTA IV, mas inferior a Red Dead Redemption. Jogo que foi lançado um ano antes. Em Red Dead, nós vemos as roupas dos personagens se moverem com o vento. Vocês lembram disso? Em LA, tudo era focado na cabeça do personagem. O corpo em si era como de outros jogos, o que gerava um contraste e deixava os personagens um pouco assustadores. Quando sorriam. Tanto que se caso LA ganhe realmente uma sequência, os planos são que a captura dela seja completa da próxima vez. Uai, zangada, eu não entendi, é. Por que que não ia ter sequência? Olha, jovens, isso tá associado às tretas que eu falei das empresas. Relaxa, que o vídeo já tá na metade. Logo, logo, chega nessa parte. Vamos seguindo. A trilha sonora do jogo é interessante, bem representada. Eu senti falta de uma situação de rádio. Em jogos de época, eu prefiro a trilha de máfia. Ah, zangada, aproveita que você já falou de máfia e agora tá falando de Alain Noir. Faz Godfather. Eu vou fazer, calma. Os controles são idênticos aos de GTA IV. A jogabilidade é razoável. Às vezes, Phelps anda sozinho. Quando nós estamos em uma perseguição, ele praticamente sobe as escadas sozinho. E se caso nós nos extraímos e perdemos o rastro do fugitivo, Phelps tem a tendência de virar o corpo completamente e correr na direção certa sem você mandar. Eu não gosto quando o jogo tira o meu controle. Isso faz eu me sentir estúpido. Se eu sou burro de errar o comando, escreve Game Over na tela, que eu aprendo com isso. Não fica facilitando as coisas pra mim nesse ponto, porque é zoado, velho. O cover é bem lento também e só funciona quando você tá muito próximo do local de proteção. Em Red Dead Redemption, John não precisa estar encostado. A uma pequena distância, ele já entendia o comando e se escondia. A dirigibilidade dos veículos não é muito boa, mas isso tá associado à mesma coisa que eu disse no vídeo do Mafia, sobre os carros, vocês se lembram, né? O game possui um arsenal, acreditem ou não, composto por 28 armas. Eu considero muito, porque atirar nem é tanto o foco desse jogo. Muita gente pode não ter reparado que tinha tantas armas assim, porque são oito tipos de revólver, dois tipos de rifle, dois tipos de submachine gun e por aí vai. Uma outra coisa que faltou nesse game, é quando você atirar na perna de um inimigo, ele mancar. Ele não manca. Em Red Dead Redemption, já acontecia isso. E eu fico sempre usando o mesmo exemplo, porque um jogo é um ano antes. Mas se você atira no peito de alguém, a roupa rasga, faz buraco de bala, atravessa o corpo e atinge a parede, fazendo buraco e manchando de sangue. O que é muito foda. O número de veículos é muito alto, mais de 90 tipos disponíveis, cada veículo tem um detalhamento interno impressionante. Diferente de GTA, nós não ficamos trocando de veículo e roubando por aí. Porque a cada caso que você inicia, nós sempre temos um carro pronto para usar. Mas caso, caso, você veja algum na rua que te agrade, você pode pegar. Uma coisa estranha que acontece, é que qualquer carro que você pegar para dirigir, ganha uma resistência acima da média. Você bate em alta velocidade em vários locais e pouca coisa acontece com o carro. Ah, zangado, vai que o jogo não tem essa tecnologia bem feita de amassar o veículo em locais diferentes. Não, ele amassa sim. Só que quando eles estão na mão de outros NPCs. Se tiver um NPC dirigindo e ele bater o carro, vai amassar. Se você pegar o mesmo carro e bater, o carro não vai amassar igual. Ele fica mais resistente na sua mão. Não sei se é para não ter que fazer o Phelps voar pela janela, ou para dificultar que os carros fiquem explodindo. Sei lá. A inteligência artificial é boa. Isso na questão de missões paralelas, né? Porque as principais seguem um roteiro, como eu já falei. Nas paralelas que tem ação maior, os inimigos se escondem. Quando estão fazendo o cover, eles dão uma olhadinha antes de se expor. Eles não criam estratégia, eles não se adaptam. Mas também não são estúpidos de ficar esperando você tirar neles. O loading demorado é apenas o primeiro, quando você dá new game. Ou está carregando um save. O resto é tudo muito rápido. Sobre bugs, ele tem aquele mesmo lance de GTA. Às vezes você olha para uma direção, vê uma mulher e quatro carros passando. Daí você olha para o lado, daí olha de novo. A mulher sumiu e tem dois carros totalmente diferentes passando pelo mesmo lugar. Isso em menos de cinco segundos. Quando o jogo lançou, ele tinha problemas mais sérios. De travar em certas missões, outras não iniciarem. Isso foi sendo corrigido com o tempo. Atualizações foram vindo e tudo mais. Elei Noa teve média de 8.9% nas reviews mundiais. O que interferiu nessa nota foram esses bugs de travar console. E certas missões bugadas. De resto, foram muitos e muitos elogios. O jogo foi um sucesso completo. Vendeu mais de seis milhões de cópias. O problema é a incógnita de não sabermos se vai ou não ter uma sequência. A Tim já disse há anos atrás que vai ter. Uai, zangado, não foi um sucesso? Por que não ia ter sequência? Agora vem a parte das tretas. Quando você zera Elaine Noa e aparece os créditos, muitas pessoas que estavam envolvidas na produção não tiveram seus nomes inseridos ali e resolveram atacar a Tim. Brandon McNamara, o diretor da empresa, aquele que apareceu logo de cara no vídeo do making-off que eu passei agorinha, diziam que ele não tinha respeito com seus funcionários. Ele era estúpido e arrogante, os forçava a trabalhar 12 horas por dia e aqueles que o questionavam eram demitidos. Teve gente que trabalhou em 50% desse jogo e foi demitido ou não aguentou a pressão e saiu. E depois não teve seu nome inserido nos créditos. Vários desses funcionários dizem que Elaine Noa estava marchando para ser um completo fracasso e graças a Rockstar e a sua consultoria espetacular na reta final, vários conteúdos inúteis foram retirados e alterações feitas. Depois que isso veio à mídia, a Rockstar cortou todos os laços com a Tim dizendo que não iria ajudar ou distribuir Elaine Noa 2 porque eles não trabalham com esse tipo de gente e por conta disso, a Tim ficou queimada na praça. Várias empresas deram as costas para ela e a coisa está muito estranha. Já foi anunciado, já foi confirmado um novo jogo, o prazo seria no mínimo de 5 anos. Bom, foram só 3, ainda tem tempo. É complicado. Muito complicado. E para encerrar, eu vou colocar um trecho de humor. Existe um vídeo com erros de gravação dos atores do Elaine Noa durante a produção do jogo. É uma coletânea bem grande, o tio só pegou os mais engraçados e legendou para vocês. É muito da hora. Então eu me despeço agora e vocês curtem aí logo em seguida. Grande abraço, jovens. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar e se possível comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Tudo de melhor sempre. Beleza, então valeu, falou e até mais. Onde você está indo? Estamos meio que no meio de algo aqui. Isso é tão ruim, isso me fez cringir. E aí Quando é coming out, você não pode acreditar que é coming out. E aí 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 Grrrr! Grrrr! You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. You! You get away from me! It's because of you! You want my opinion? We tell Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. LAPD. You're lying, Miss Goleta. You know what happened and why. You're going to tell me. I'll kill the son of a j- Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you gonna give me trouble? Sir? Are you c- I can't get it out. Are you some kind of spy? Sir, are you some kind of spy? That's right. Sir? Are you c- Is that sir? No laughing. No laughing. What the fuck is going on here? Surrender now, and nobody has to laugh! Shit. You've won three for a course on Halloween, and when I'm like a kid. You've got a boy, a kid. Hey, sit Perry, our town, I probably will get it! That was fun so, yeah, I was really about to buy him. That's fine. Have fun, Saul. Please don't let him吧, wall or worse, you close it! Obrigado.